50 anos de Cacique de Ramos, 33 de Fundo de Quintal, 20 de Saracabaco, no novo Fundo de Quintal! Valeu galera, estamos aqui na Associação Atlética Tubi, nesse show maravilhoso Fundo de Quintal. Eu acabo chegando aqui ao lado do meu amigo Guedes, o Guedes, tudo bem meu irmão? Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Camisa bonita, hein? Essa camisa é só da diretoria, né Vânia? Você também tem uma, né? Tem uma dessa. Ganhou, nós ganhamos juntos essa camisa. Ponto em ver aqui, Vânia. Da mesma forma, Guedes, muito obrigado pelo convite, estamos aqui no programa Freeway, nessa parceria com a Tupi. Freeway sempre presente, Freeway já faz parte das festas da Tupi, de todas as... Em Joinville, em São Paulo, onde a Tupi estiver, né Vânia? Verdade. Guedes, e um show maravilhoso hoje, vai comemorar três aniversários, isso é uma coisa maravilhosa, né? Chora Cavaco, 33 anos do Fundo de Quintal. A Seca de Ramos. Então, olha, eu acho que todos que participam do samba de Joinville têm que se sentir orgulhosos do que está acontecendo hoje. Eu me sinto muito honrado porque eu moro há 40 anos, aproximadamente, na comunidade aqui, e sou um dos fãs da Tupi, né? Porque eu moro logo aqui, depois da Tupi. Eu acho que essa festa que a Tupi faz, essa parceria de tanta gente, o grande Ney Rosa, comemorando os 20 anos do nosso Chora Cavaco, eu acho que todos nós temos que prestigiar. Ainda mais com um grupo desse, que é o Fundo de Quintal, né? Claro, claro. Tem como não vir. Verdade. Feça maravilhosa. Linda, né? Sempre a Associação Atlética Tupi, dando essa oportunidade, a gente vê esses sambas maravilhosos. E não poderia ser melhor, né? O grupo V na samba abriu e agora o Fundo de Quintal. Fundo de Quintal é tudo, né, Bander? É a raiz do samba, né? Raiz do samba. Muito prazer em vê-lo, sempre. Muito legal. Parabéns pra Tupi, parabéns pro nosso amigo Ney Rosa, Chora Cavaco, que faz o samba estar sempre no meio da gente. A gente precisa do samba, né, amigo? O clima tá legal com o Fundo de Quintal. Sempre, né? Não tem coisa melhor do que um bom samba, uma boa qualidade e uma turma muito bacana. Super animado. O clima tá bom, esse é o samba. Sim, exatamente. Esse é o clima do samba, é o clima que Joinville espera do samba. Acho que muitos eventos como esse têm que vir pra cá. Olha, Bander, mais uma vez a Tupi, em parceria com o Paulista, peça da melhor qualidade. Demais, demais, tá demais hoje. Fundo de Quintal é ótimo. Bander, coisa linda, coisa gostosa. Samba da rei, só coisa boa, Bander. E aquela perguntinha básica, quem não veio? Com certeza foi Deus. Boa peça aí. Obrigada. Agora, dá vontade, tá lá em cima com ele, Samba. É, eu já estive lá, mas hoje em dia, assistindo aqui de baixo, é muito melhor, né, Bander? O Fundo de Quintal é tudo de bom, é ótimo, é excelente. E é um grupo consagrado, né? O grupo consagrado, tá na história do samba, e a gente tá aqui pra aplaudir, e não tem outra coisa, a gente tem que aplaudir ele mesmo. Se divertir no monte, é claro, não poderia ser diferente nessa noite. Com certeza, a festa é super organizada, tá bem bacana mesmo. Fala, Madão. É um prazer estar aqui de novo, estar aqui tocando com o pessoal do Beira Samba. Agradecendo o Targinho, o Guedes, o pessoal todo maravilhoso. Agradecendo a você que tá aqui cobrindo esse evento. E agradecer, agradecer ao samba, que nos proporciona isso daí. O samba é isso, sabe disso, a gente convide junto, a gente sabe há anos, o samba é isso. Targinho, que festa maravilhosa, a topia hoje. 20 anos, o senhor acabado, esse samba maravilhoso. Cachique de Ramos, e a galera do fundo de quintal. O fundo de quintal veio no fundo do quintal de Joinville, que é aqui na Associação Atlético da Tupi. Agora, não sei se é impressão minha, mas temos lotação máxima hoje aqui na Tupi. Não sei, eu não sei porque já teve, o Arlindo Cruz foi muito cheio também. Mas o show tá maravilhoso. Muito bacana. Valeu, Targinho, um abraço, parabéns, sucesso aí. Valeu, tudo de bom. Valeu. Isso aí é da onde tudo começou, todos os grupos de pagode, antes de chegar onde está, tem que passar por eles primeiro. Então é respeito, é qualidade musical, tudo de quintal é tudo de bom, é onde que nós estamos chegando, aprendemos tudo com eles. Então é muito bom, é maravilhoso, festa da 89, Chora Cavaco, beijo pra vocês, Friway, meus amigos do Vanderluis. É de coração, muito bom estar aqui hoje nessa festa maravilhosa. Uma festa bonita dessa aí, e também junto com o grupo fundo de quintal. Olha, sem demagogia, eu aprendi a fazer samba com o grupo fundo de quintal, cara. Bom, e vale lembrar que já foi citado no palco, tá vindo Alcione por aí? É verdade, tem novidades por aí, a galera aí do Freeway ligadinha. Com certeza tá vindo Alcione. Olha, a Tupi vai trazer muita gente boa, hein? Alcione, Quinteto Branco e Preto, Desci Brandão, tem Jorge Aragão na área. Olha, fiquem ligadinha aí no Freeway, o meu amigo Vandão vai dar a notícia aí pra vocês. E quem gosta do grupo Beira Samba, pode aí acessar www.beirasamba.com, que tá todas as fotos do grupo. Tem novidades do seu Beira. Olha, tem muita coisa boa, gente. Que beleza. Marcelão, sucesso e um abraço pra toda a galera do Beira Samba. Beleza, obrigado Fernandinho, obrigado a todos vocês aí do Freeway. Gente, tamo junto, amigo Vandão e misturado.